Gosto de chamar você de amor Mesmo o sino de todas tu me faz ser carinhoso Na hora que o bicho pegar, pegou As coisas mudam, a dificuldade é vários fights cabulosos Tô viciado nesse teu jeito, maluquinha imperfeito E de como teu corpo balança Me promete que eu te prometo, tu aceita eu aceito Então vem da doce pra criança Escuta Andreuzinho tá? O tiqui taquido bobo, tô me sentindo ansioso Doido pra te encontrar, amizade colorida Só você faz gostoso, dança me deixa fogoso Trava que eu peço de novo, eu te amo, amiga O tiqui taquido bobo, tô me sentindo ansioso Doido pra te encontrar, amizade colorida Só você faz gostoso, dança me deixa fogoso Trava que eu peço de novo, eu te amo, amiga Gosto de chamar você de amor Mesmo sendo de todas tu me faz ser carinhoso Na hora que o bicho pegar, pegou As coisa muda de figura e é vários fights, cabuloso Tô viciado nesse teu jeito, maluquinha imperfeito E de como teu corpo balança Me promete que eu te prometo, tu aceita eu aceito Então vem da doce pra criança Escuta Andreuzinho tá? O tiqui taquido bobo, tô me sentindo ansioso Doido pra te encontrar, amizade colorida Só você faz gostoso, dança me deixa fogoso Trava que eu peço de novo, eu te amo, amiga O tiqui taquido bobo, tô me sentindo ansioso Doido pra te encontrar, amizade colorida Só você faz gostoso, dança me deixa fogoso Trava que eu peço de novo, eu te amo, amiga Trava que eu peço de novo, eu te amo